Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Entrevista Coletiva. E hoje nós vamos falar do assunto internacional, relacionamento internacional Brasil-Estados Unidos. Nosso convidado de hoje é o cônsul-geral dos Estados Unidos aqui no Brasil, que está visitando Campinas, passou por aqui, está conosco em uma entrevista coletiva. Vamos falar com o cônsul Denis Hanks. Boa noite, cônsul. Tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigado. Muito prazer em estar aqui. Obrigado. Prazer é todo nosso. Rodrigo Neves conosco também. Até o Rodrigo é uma novidade hoje aqui. Boa noite, Rodrigo. Sua primeira pergunta ao cônsul. Boa noite, Zanaldo. Boa noite, cônsul. Acho que o assunto mais palpitante no momento, cônsul, é a questão do visto. Como é que está essa história? O visto tende a cair, o visto americano para o brasileiro? Como é que está isso? Bom, então, isso é importante. Então, isso é um dos assuntos mais importantes na nossa relação com o Brasil. Eu cheguei só uns 20 dias. Então, eu tenho que dizer que é o desempenho daqueles que foram aqui antes que eu. Mas eu sei que no ano passado houve um delay de quase cinco meses só para ter uma entrevista de visto. Então, com os investimentos do governo americano, as mudanças das regras, é muito mais pessoal aqui lá em São Paulo. Agora é um delay de só dois dias. Então, acho que esse problema já foi resolvido. E no futuro, porque agora a procura dos vistos é já aumentada do ano passado. Então, este mês em São Paulo, nós vamos emitir 500 mil vistos por ano até agora. No Brasil inteiro, acho que é um milhão de vistos, que é mais de 20% mais do que o ano passado. Eu posso dizer que, por um momento, o problema é resolvido, mas temos que pensar no futuro também. Então, nós temos esses planos de abrir um consular, um novo consular em Porto Alegre, outro em Belo Horizonte. Que é muito importante essa ideia de, com o crescimento da economia brasileira, tem muitos brasileiros que querem visitar os Estados Unidos, que é importante para nós, não só por as razões econômicas, mas também para reforçar esse conhecimento comum entre os dois países. Mas agora, graças a Deus, é o trabalho dos meus colegas. Então, acho que o problema é bem resolvido. É, melhorou bastante, né, Consul? Sim, sim. Consul, estamos em plena campanha eleitoral presidencial nos Estados Unidos. Só tem alguma informação, de detalhes, algum detalhe da campanha de cada um? O que eles pensam com relação ao Brasil, em termos de política exterior? Bom, como você disse, então, mesmo hoje tem ainda o Partido Republicano, eles estão em debate com a plataforma do partido. E é sempre esses quatro anos, então, nós temos essa ocasião, mais ou menos, de celebrar nosso sistema. Então, é claro que é diferente entre os dois partidos, em termos de porcentagem dos votos, ainda é um Porto Estreito, então, é difícil de ter uma previsão de quem vai ganhar. Mas, em termos das relações com o Brasil, então, acho que não vai ter muita diferença, seja o presidente Obama, seja o contrário. Então, mesmo se a gente veja as relações do presidente Lula, então, houve uma boa relação com o presidente Bush, também com o presidente Obama. Então, sem essa continuação da política econômica e política do Brasil, que já tem uma boa relação com os Estados Unidos, então, nesse sentido, seja um partido ou outro, acho que não vai ter muita diferença. Então, o Brasil é já bem envolvido em termos das nossas relações, então, um partido ou outro é a mesma relação. O nosso interesse era de que alguém falasse mais, que fosse fazer mais pelo Brasil. Não é que estamos reclamando de nada, não, está muito bom. Mas, se tivesse alguém que pudesse nos colocar ainda mais como parceiros, eu, particularmente, gostaria muito. Sim. Em termos de parceiros, então, você utilizou essa palavra parceiro. Então, isso é importante, que é agora, como no passado. Então, eu cheguei no Brasil há uns 26 anos, no meu primeiro posto no Recife. Então, na época, foi a época onde a gente falava, o Brasil é o país do futuro e sempre será. Então, o futuro já chegou. Então, a nossa relação agora é muito mais ampla e é de parceiro. Porque não é mais de falar os Estados Unidos, dizer ao Brasil, vocês têm que fazer isso, aquele, que nós temos os mesmos problemas. Então, a gente pode ver as prioridades do nosso presidente, infraestrutura, inovação, são os mesmos do seu presidente. Então, nós temos muito em comum. E acho que, bom, os fatos são os mesmos. Então, seja um presidente ou outro, são os mesmos fatos. Consul, se o senhor fosse olhar hoje em termos de comércio com a América Latina e especificamente com o Brasil, como é que o senhor vê o problema do etanol e da soja brasileira para ser colocado nos Estados Unidos? Bom, já tem um papel muito importante, então, nas nossas relações comerciais. E, cada mês, nós temos duas delegações, mais dos Estados Unidos. Então, mês que vem, tem um governador de Illinois que vem com empresários de Illinois. Houve a semana passada do estado de Kentucky. Então, tem muito interesse em termos dos investimentos de intercâmbio comercial com o Brasil. O que eu achei, então, só depois de 20 dias, mas o que eu achei muito interessante é o investimento em termos de tecnologia com o Brasil. Então, mesmo aqui em Campinas tem esses centros de tecnologia, que não é mais só uma questão de entrar no mercado, fabricar alguma coisa, mas é de trabalhar com os brasileiros, de criar novas tecnologias. Então, isso, para mim, foi muito importante, que isso implica que os Estados Unidos podem trabalhar com o Brasil para o mercado externo. Então, no futuro, então, os interesses das empresas americanas continuam a crescer cada mês. Consul, a senhora esteve essa semana em Campinas falando com os secretários municipais. Possivelmente, em nome também de algumas empresas norte-americanas. Só tem alguma empresa que está pretendendo se instalar aqui? Há alguma prospecção de mercado na sua visita? Enfim, tem alguma novidade para ser dita para a gente aqui? Novidade, novidade não, mas eu sei que, bom, é o aspecto de investimento aqui. Então, eu sei, por exemplo, estive com o IBM na semana passada. Então, eles têm esses centros de pesquisa. Também tem lá onde antes houve um centro de produção, é mais tecnológico agora. E tem o 3M, que faz a mesma coisa. Então, é mudar de tipo de investimento, mais no sentido de tecnologia, mais no sentido de pesquisa. Que acho que é muito mais importante. Porque houve a situação econômica do Brasil agora, é muito positivo. Mas vocês têm uma taxa de desemprego de 5,6% aqui, ainda menos. Então, o crescimento da economia do futuro não é baseado só em criar novos empregos, mas ter empregos que criam mais produção, que são mais altos em termos de nível de tecnologia. Então, acho que isso é importante e as empresas americanas são ligadas com as empresas brasileiras agora para criar esse movimento tecnológico. Ótimo. Consul, a economia dos Estados Unidos andou para cima e para baixo. Parece que agora deu uma equilibrada. Como é que o senhor vê a previsão da economia daqui para o final do ano e para 2013 e 2014? Então, isso é bom. No ano passado, dois anos, houve essa imagem do Brasil com um crescimento de 5, 10% ou tal. Então, isso provavelmente não vai acontecer. Por as razões exteriores, mas também interiores. Mas mesmo assim, então, a taxa de crescimento, no mínimo, é de 2% por este ano, talvez até 3, 3,5%. Que o resto do mundo, quando o resto do mundo é baixo, então, a sua posição é muito positiva. E é estável. Essa estabilidade é importante também. Porque as companhias podem fazer os investimentos lógicos. Então, pensar no longo prazo, não só de como eu posso entrar no mercado agora, para ter um lucro agora, mas mais um mercado que é um crescimento com classe média que continua a crescer. Então, acho que isso é importante. Estabilidade, mas a previsão é muito positiva para a economia brasileira. E para a economia americana, como é que o senhor está vendo os próximos anos? Bom, tem peritos, não só perito econômico, mas eu sei que tem peritos que dizem que somos no final de nossa crise econômica. E, pouco a pouco, a gente veja um crescimento da nossa economia. Então, mais ou menos, talvez, se Deus quiser, no mesmo nível este ano com o Brasil, que é importante. Então, o consumo americano é importante para todos os países, porque isso é um motor. Enquanto a China começa a baixar um pouco, é importante que os Estados Unidos reentrem nessa economia. Então, é positivo, mas também com estabilidade. Então, houve esses anos, dos anos 90, onde foi um pouco uma loucura. Então, a gente pensou em lucros de 20%, 15% cada ano. Então, isso não faz sentido. E os Estados Unidos, agora, os americanos poupam mais. Houve os problemas dessa crise econômica, mas agora as empresas são mais fortes, o desempenho das pessoas e mesmo o desempenho do governo é mais eficiente do que no passado. Nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo numa entrevista coletiva deste domingo. Estamos conversando com o cônsul-geral dos Estados Unidos, no Brasil, Denis Hanks. Dá só um minutinho e a gente já volta com a sequência da entrevista coletiva. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho